O Gabriel está acompanhando na sede da Polícia Federal em Goiânia a informação de que quatro pessoas foram presas suspeitas de roubar um caminhão com mercadorias, um caminhão dos Correios. Há suspeita, Gabriel, inclusive, é uma carreta na verdade, olha né, uma carreta cheia de produtos aí sendo transportado dos Correios. Há suspeita de que o motorista da carreta também esteja envolvido na história? Muito boa tarde pra você. Exatamente, viu, Loares? Boa tarde pra você também, boa tarde a todos que acompanham aqui o Balanço Geral. Nós estamos agora com as forças de segurança envolvidas nessa operação que começou por volta de duas e meia da madrugada, quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal, ali na BR-153, a um quilômetro do posto de fiscalização, conseguiu então ver um caminhão dos Correios parados. Não é normal. E foi exatamente por isso que a PRF resolveu parar pra poder entender o que estava acontecendo. A gente vai conversar aqui agora ao vivo com o inspetor Newton Moraes. O inspetor foi, por esse motivo, a dúvida de que ali poderia estar acontecendo um crime que os policiais fizeram essa fiscalização. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Boa tarde, Aloares. O que que chama atenção? A um quilômetro do posto, normalmente um carro empane, ele não pararia por lá. Ou seja, esse carro pararia no posto, pedindo apoio pra polícia rodoviária. Como nós tínhamos uma aviatura em trânsito, vendo um carro ao lado do caminhão e os dois motoristas batendo papo, assim que a aviatura encostou, esse carro acabou fugindo, né, cantando os pneus e em disparada. Na conversa com o motorista, ele começou a tremer, começou a prestar informações contraditórias. Diante disso, os policiais escutaram um barulho estranho dentro do caminhão. Perguntou pro motorista se tinha alguém. Ele negou. De tanta insistência, ele acabou confessando que realmente tinham duas pessoas, dois conhecidos dele, mexendo na carga. Daí, nessa condição, essa informação foi passada pra polícia militar, que posteriormente acabou encontrando esse carro que deu fuga, ou que pelo menos é o que ele disse. Faria o recolhimento da carga que estaria sendo subtraída pra passar pra esse outro carro. E essa condição acabou caindo nas mãos da polícia militar. Quando os policiais ali abrem essa carreta, eles percebem um chinelo ali, o que não seria normal também, e por isso desconfiam mais ainda que teriam pessoas lá dentro. Na verdade, assim que foi encontrado o chinelo, qual a explicação que você poderia dar pra um chinelo solto dentro ou no meio da carga? Nessa situação, eles escutaram um barulho, começaram a pedir e eles desceram. No que desceram, o próprio autorista já confirmou a informação da ação que eles estariam cometendo. Muito obrigado, inspetor, pelas informações. 40 minutos disso, o Loares, a CPE de Aparecida conseguiu encontrar esse carro que daria fuga aos criminosos e também o motorista que foi preso. Quem vai conversar com a gente é o Tenente Cláudio, da CPE de Aparecida. Tenente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde telespectadores, boa tarde, Loares. Justamente, essa é mais uma ação proveitosa das Forças de Segurança Pública do Estado de Goiás. A CPE de Aparecida, após tomar conhecimento desse crime de furto, em que esse indivíduo, nesse fúsel, tinha evadido o local, essa informação foi compartilhada pela PRF, nós passamos a diligenciar na tentativa de localizar esse veículo. E após vários patrulhamentos na região, na AGO 040, esse veículo foi visualizado. As equipes tentaram abordar, no primeiro momento, o veículo evadiu das equipes. Contudo, é que lá na próxima residencial Caraíbas, esse veículo foi abordado. Em princípio, o proprietário do veículo, que era o condutor, negou a participação no crime, mas após entrevista com os policiais, assumiu a autoria. Diante do fato, as equipes policiais, juntamente com a PRF, resolveram conduzir esses criminosos até a Polícia Federal. Como é que está a situação desse carro? Ele estava armado, já tem passagens pela polícia? Quais as informações que a polícia já conseguiu levantar nesse momento? Esse veículo está no nome da filha do condutor que estava conduzindo o veículo. E esse indivíduo é um senhor de 47 anos que já tem passagem, registro criminal pelo crime de poste ilegal de arma de fogo. Ele não estava armado? Não estava armado no momento. Então está aí o Tenente Cláudio trazendo essas informações da prisão e também da apreensão desse carro em que daria fuga aos criminosos. Agora nós vamos conversar aqui agora com o Bruno Zanen, que é da... Bruno Zanen, perdão. Ele é da Polícia Federal, ele é delegado e agora, nesse momento, Luares, esses homens estão sendo ouvidos aqui na superintendência da Polícia Federal em Goiânia. Esses homens que já foram ouvidos, parece que já dois, eles falaram alguma coisa, eles confessaram esse crime ou eles negam, delegado? Eles se reservaram... Boa tarde a todos, primeiramente. Boa tarde. Se reservaram ao direito ao silêncio, ao direito constitucional. Outros dois estão sendo ouvidos agora, está sendo lavrado flagrante. Eles vão responder pelo crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas e pelo rompimento do obstáculo do lacre do caminhão de correio, bem como pelo crime de associação criminosa. Essas penas dos crimes, o crime do furto qualificado é dois a oito anos de reclusão, somados a um a três anos de prisão da associação criminosa. Como é que estava essa carga? Eles chegaram a violar os lacres dessas cargas ali dentro? Então, para violar o caminhão, o caminhão já tem um lacre próprio, né? Tem que violar primeiro o lacre e depois, dentro do caminhão, eles estavam abrindo cargas e possivelmente entregaria para o motorista do fuso, que foi pego posteriormente pela Polícia Militar. E, normalmente, essas cargas, dirigências posteriores, na casa desse motorista do fuso, tinha outras encomendas de crimes passados, ou seja, reiterados crimes praticados por esse grupo criminoso. Existe a suspeita de uma associação, ou talvez até mesmo de uma organização criminosa, delegado? Então, isso vai ser apurado agora, dentro do caderno apuratório, que é o inquérito policial, e vamos investigar para verificar se há ou não essa organização criminosa. Agora, Luares, é importante a gente destacar aqui e fazer um alerta para você que está em casa. Essa mercadoria saiu de São Paulo e tinha como destino Goiânia. Agora, como fica a situação dessas mercadorias que seriam entregues aqui na capital? Provavelmente, muita gente já está preocupada. Será que essa mercadoria iria chegar em casa? Qual é o tempo agora para que tudo volte ao normal? Então, as mercadorias, é o corpo de delito, vão ser apreendidas pela Polícia Federal, realizada ou não perícia, e no tempo hábil, será devolvido aos compradores das recomendas, sem prejuízo nenhum para eles. Obrigado, viu, o senhor, pelas informações. A gente entrou em contato também com os Correios. Eles enviaram uma nota, Luares, dizendo que estão aumentando cada vez mais as formas de aumentar a segurança dessas cargas, que vão de um estado para o outro e que agora estão acompanhando as investigações para tomar todas as medidas cabíveis. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. E há vários investigadores, pessoal que trabalha na área de cargas da polícia, confirmam que de 70% a 80% dos furtos de cargas, roubos de cargas do Brasil, tem o envolvimento do motorista de caminhão. Então, assim, a maioria absoluta dos casos de furtos e roubos de mercadorias no Brasil, o motorista está envolvido na história. Simula que foi assaltado, mente que foi vítima de bandidos, de quadrilhas, às vezes até amarram esse motorista no meio do mato para ele simular que foi assaltado. Então, são dados oficiais da polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, de que 70% a 80% dos furtos e roubos de cargas do Brasil tem o envolvimento do motorista de caminhão. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí pelas informações.